Tava tendo capoeira ali, eu tava dando uma olhada na capoeira A capoeira, para na ui, vou mostrar aqui, pô Aí, ó, capoeirinha ali Aí, olha a capoeira ali Aí, olha a capoeira ali Aí, olha a capoeira ali É o Boa Zia aí, ó. É o Boa Zia aí, ó. Tá puxando duas cores. É o Boa Zia aí, ó. Tá puxando duas cores. Tá puxando duas cores. Amém.